E aí galera, beleza? Aqui é o Hannes do canal PY Ajude-me E hoje eu vou te mostrar como você pode fazer watermarks com Python Em várias imagens de uma vez só, é muito rápido porque é baseado em OpenCV Provavelmente o library mais rápido para processar imagens Aliás, eu fiz uma aula, também coloquei no YouTube, na qual eu mostro como você pode fazer icones Para os seus aplicativos ou para TK Inter Bom, então a gente quer fazer isso aqui, certo? Imagem, aqui watermark e aqui resultado final, correto? Para isso eu fiz um pacote, você pode instalar PIP Install CV2 Watermark Licença MIT, eu publiquei esse negócio pela licença MIT E quer dizer, você pode usar como você quiser à vontade Você pode modificar como você quiser E você pode inclusive usar para projetos comerciais E não precisa pedir permissão para mim, ok? Então, você tem várias coisas Vamos começar com isso aqui Merge image percentage width Então você coloca aqui seu background Coisa legal, você não precisa carregar a imagem Ele aceita qualquer coisa Você pode passar um PIL image Você pode passar um Numpy Array Você pode passar o B64 Qualquer coisa, basicamente ele está lendo Pode combinar Não precisa ser o mesmo formato Tipo Watermark, background Como você quiser Passa para ele e vai se virar o negócio E aqui a gente, nosso output Certo? Aí você coloca como você quiser PNG, JPEG, como você quiser Certo? E assim você vai chamar basicamente Coisa bem simples Então você coloca, por exemplo, aqui Back Watermark Aqui você coloca as coordenatas Vamos mudar um pouquinho Deixa eu deletar isso agora Esse negócio Para você ver A gente pode, por exemplo, aqui Vamos colocar agora 20% E agora a gente vai colocar Sei lá 100 E 130 Ok? Bora Vamos deixar rodar E como você está vendo aqui Tem esse formato aqui E o negócio realmente é bem legal Porque você tem vários métodos Certo? Que você pode usar Tipo, você pode fazer Percentagem Você pode fazer Um lugar fixo Tamanho fixo Como você quiser Aqui tem todos os Todos os exemplos aqui Né? Por exemplo Merge image assim Né? Eu coloquei aqui como exemplo Esse background aqui O Python Aí fica desse jeito Aí você pode colocar aqui Você pode fazer Percentage width Aí você sabe que O Watermark Deveria ser 80% Do negócio Entendeu? Você pode pôr Aqui tem a percentagem Agora de 30 Com lugar fixo Entendeu? Aí você tem Vários outras coisas aqui Coisa maravilhosa E agora vamos fazer Porque Python É basicamente Tão interessante Porque a gente pode Fazer um batch Né? A gente pode Rodar já Fazer várias imagens Uma vez só Olha Vamos pegar Essas imagens aqui Ok? Só para ter um exemplo Se você quiser Eu também fiz aqui Um módulo Para ler Todas as imagens Numa pasta Ou todos os Arquivos Você pode fazer assim From List all files Recursively Import E também MIT Também uma coisa Que eu fiz Também pode usar Pip install E bagulho da pronto já E agora você pode fazer assim Image É X For X In Get Folded So ele coloca Vários outros dados Então você pode fazer O list comprehension Condicional Eu também ensino Uma aula Eu vou colocar lá em cima Você pode clicar Depois If 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 X Ext Ext Ponto Vamos colocar low É só para ter certeza Né É P N G Então agora Assim ele só vai ler As imagens De uma pasta Se tiver outros arquivos Ainda Sabe Não para bagunçar Coisas Só E agora Vamos fazer A gente poderia fazer Um list comprehension Vamos fazer aqui Para variar Um for loop Esse é o name tuple Olha eu vou colocar aqui Print para você entender O que estou falando Print background Então esse é o name tuple É quando você quer realmente A imagem O path da imagem Você tem que colocar aqui Um path Você já vai ver porquê Ok Então background Ponto path Ou esse Watermark Vai ser a mesma coisa E agora aqui Esse obviamente Também vamos precisar mudar Porque cada vez Vai mudar A gente quer salvar Esse sempre novo arquivo Então a gente pega aqui O background path Já que a gente sabe Esse sempre termina Com png Vamos tirar Os últimos quatro Caracteres Até aqui Vamos agora Colocar Vamos aqui Colocar aqui WM Tipo Withwatermark .png Ok Então Vamos rodar o código Eu estava vendo aqui Esse estava falando aqui Esse é o name tuple Então quando você tem aqui Os images Images E você pega a primeira imagem Aí você tem tipo O name tuple Aí você pode ver Em qual folder É tudo separadinho Entendeu Aí eu fiz isso já Para facilitar o trabalho Com esse negócio Tem o extension Tem qualquer outra coisa E o resultado Como você está vendo aqui É isso Claro Você pode posicionar Como você quiser O negócio É só um exemplo Pode aqui embaixo Como você quiser Você pode brincar Bastante com esse módulo Aqui são todas as funções Que você pode usar E você pode usar Com percentagem E tudo basicamente Tudo que você precisa Está dentro desse módulo Tá bom Então muito obrigado Por ter assistido a essa aula Espero que vocês tenham gostado Se gostou Recomende para um amigo E a gente vai se ver Na próxima aula Tá bom Tchau Tchau Tchau